Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o seu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o seu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Que a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousatear Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousatear Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousatear Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Recebe a unção Unção de ousatear Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Recebe a unção Unção de ousatear Unção de conquista Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de multiplicação Unção de multiplicação Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Pra onde eu irei És o meu alívio Pero eu não desistir o teu alívio Enquil se desistir o meu alívio És o meu alívio E o meu alívio Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço seu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas Por dentro está chorando Por fora tem as cicatrizes, mas Por dentro está sangrando, mas eu conheço Seu coração Conheço você Por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Filho Filho Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Não perdi 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 o controle, não Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi Davi estava esquecido Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betége estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Venderam ele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui só para te dizer Não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Não perdi o controle, não 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 Não perdi o controle, não, não perdi o controle, não, não Não perdi o controle, não, não perdi o controle Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, eu sou sua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero do seu coração Deus jamais permitirá que um filho teu ceda a vitória Ele tem todo o poder e a solução Não ceda agora Confia que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Quando tudo enfim parece acabado Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus quem dá a última palavra Ele ama e sei que vai lhe socorrer A esperança em Cristo é certa E nunca morre Deus não vai deixar você Ficar sofrendo assim Ele tem nas mãos A chave da vitória Não desista, não desista, meu amigo Pois não é o fim Não ceda Agora Confie A história não vai terminar assim Descanse em Cristo Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Não ceda Agora Confie Que a história não vai terminar assim Descanse em Cristo Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Bem sei eu Que é tudo pode E nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua A minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Pode se frustrar E nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Não se frustrará Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se frustrar A terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho E se o teu barco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em seu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aqui Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Não acabou Espalharam por aí Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Estou montando um contexto Porque quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí O tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Estou montando um contexto Porque quero impactar E já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida não acabou Ainda tem jeito não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa e acalma o teu coração Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar E o desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar E o desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação Controle ainda está Controle ainda está Na palma de tuas mãos Choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira Não floresça Que não haja fruto Na vida E o produto da oliveira Minta Todavia eu me alegrarei 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 Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Eu me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei em ti Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta a minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim me amou A tua glória faz com que eu vou E mais me leva bem junto a ti Me faz flutuar Ao som da tua voz Pulsa o meu coração Teu derramar de amor Me faz dançar Faz estremecer Faz estremecer Tudo em mim Meu coração Faz derreter Faz derreter Meu coração Me tira o medo Tu me conta segredos Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim Por mim se entregou Nunca ninguém assim me amou Nunca ninguém assim me amou A tua glória faz com que eu vou ir Mas me leva bem junto a ti Me faz flutuar Ao som da tua voz Puxa o meu coração Teu derramar de amor Me faz dançar Me faz dançar A tua glória faz com que eu vou ir Mas me leva bem junto a ti Me faz flutuar É o som da tua voz É o som da tua voz Puxa o meu coração Teu derramar de amor Me faz dançar Teu derramar de amor Tem dias Tem dias que o silêncio de Deus É a melhor resposta Não corremos no tempo Mas esperamos Ele nos tratar É bem melhor assim Tem dias Mas que não temos palavras Que não temos palavras Lágrimas já não temos Choro já acabou Pois a noite passada Já levou Mas eu sei Você já passou por isso Mas entender Uma fase vai Passar Parece Que estamos Sozinhos Mas em todo o tempo Ao nosso lado O Senhor está Dizendo Filho meu Entendido Espere mais um pouco Espere mais um pouco Essa fase vai passar Estou cuidando de tudo Espere mais um pouco Estou cuidando de tudo Sorria para mim Sou teu Deus, nunca te deixei Atravesse esse Jordão e cante o hino de vitória E olhe para o que passou Você é vencedor Mas eu sei, você já passou por isso Mas em ter nenhuma fase vai passar Parece que estamos sozinhos Mas em todo o tempo ao nosso lado O Senhor está dizendo Filho meu, espere mais um pouco Essa fase vai passar Estou cuidando de tudo Espere mais um pouco Estou cuidando de tudo Sorria para mim Sou teu Deus, nunca te deixei Atravesse esse Jordão e cante o hino de vitória E olhe para o que passou Estou cuidando de tudo Estou cuidando de tudo Espere mais um pouco Estou cuidando de tudo Sorria para mim Sorria para mim Sorria para mim Sou teu Deus, nunca te deixei Atravesse esse Jordão Atravesse esse Jordão e cante o hino de vitória E olhe para mim E olhe para o que passou E olhe para o que passou E olhe para o que passou Você é vencedor E olhe para o que passou Eu aprendi Que não existe dor Sem propósito Que tudo tem seu tempo Debaixo do céu Deus quem fez a promessa Ele é quem vai cumprir Toda a minha ansiedade Eu depositei em ti Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Para mim está perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Eu vou entender Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Para mim está perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Eu vou entender Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Eu aprendi Que não existe dor Sem propósito Eu aceito Que tudo tem seu tempo Que tudo tem seu tempo Debaixo do céu Deus quem fez a promessa Deus quem fez a promessa Ele é quem vai cumprir Eu vou entender Eu vou entender Que mesmo em silêncio Eu jamais me deixou só Se Deus disser não Eu aceito Eu aceito Se Deus disser sim Para mim está perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Eu vou entender Jamais me deixou só Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Se Deus disser sim Para mim está perfeito Se Deus não responder Vou entender Que mesmo em silêncio Eu jamais me deixou só O meu Deus Tu vais para uma terra que eu ainda te mostrarei Longe de Teu Pai, nesse caminho engrandecerei Teu nome Mudarei Tua história e farei de Ti uma grande nação Abençoarei todos que Te abençoarem Te darei um nome novo e farei de Ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os Teus Os meus projetos são maiores que os Teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou te surpreender Nesse caminho engrandecerei Teu nome Mudarei Tua história e farei de Ti uma grande nação Abençoarei todos que Te abençoarem Te darei um nome novo e farei de Ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os Teus Os meus projetos são maiores que os Teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se Tu saíres da Tua terra, da Tua parentela Pra quem sai dou um milagre, pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde E eu trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a existência Nesse caminho engrandecerei Teu nome Mudarei Tua história e farei de Ti uma grande nação Abençoarei todos que Te abençoarem Te darei um nome novo e farei de Ti uma grande nação Nesse caminho engrandecerei Teu nome Mudarei Tua história e farei de Ti uma grande nação Abençoarei todos que Te abençoarem Te darei um nome novo e farei de Ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os Teus Os meus projetos são maiores que os Teus Já não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Os meus caminhos são mais altos que os Teus Os meus projetos são maiores que os Teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender